Estamos aqui no centro mais uma vez com a galera do Tô 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 E agora o Guaguinho vai cantar um músico pra vocês representando os moradores de rua Beleza, vamos lá Eu queria ser um pássaro somente pra voar Pelo dia fria a dor e a ele adorar Acorde pra vida e atirei o sonho Nosso dono do mundo vai sofrer o do mundo Nosso dono do mundo vai sofrer o do mundo Ganhar o bravo e jamais se pode ocupar Como nosso Brasil anda no paro que não se lembra É dinheiro que manda, é isso aí galera